E aí galera do YouTube, pessoal do Facebook que também está acompanhando esse vídeo, vou ensinar vocês a como receber R$10,00 agora no seu celular do aplicativo Recarga Play, tá? O aplicativo está dando R$10,00 simplesmente para você baixar o aplicativo e conhecer, tá? Então esses R$10,00 você vai ganhar no seu celular de recarga, tanto para você usar para ligação, tá? Como você pode usar esses R$10,00 também para a internet, tá? Cai no seu celular na hora e você escolhe da forma que você quer usar esses R$10,00. E também, se você quiser, esses R$10,00 ele cai no seu bilhete único, tá bom? Então ele já cai na hora no seu bilhete único, se você precisar fazer uma viagem no seu bilhete único em algum transporte de São Paulo, já cai também na hora para você usar, tá bom? É simples e fácil, eu vou fazer passo a passo para ninguém ficar com dúvida nenhuma. Simples e fácil, você vai perder aí um minutinho, você já ganha os R$10,00 na hora para o seu celular ou para o seu bilhete único, tá bom? Você vai usar esse código de desconto que eu coloquei aqui na postagem, tá galera? Agora, esse MAIBIS846, esse vai ser o código de desconto que vai te dar os R$10,00 de graça, tá? Então o que você vai fazer? Vamos lá, você vai clicar aqui na postagem, vai te caminhar direto para a loja de aplicativos para você baixar o aplicativo Recarga Play. Vou estar instalando aqui junto com vocês, vou fazer tudo passo a passo para todo mundo ver como é fácil e simples e não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Enquanto instala galera aqui no meu celular, vou convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, tá? Toda semana a gente posta esses vídeos de dicas, tá? Dicas bem legais para vocês. Nosso canal já tem mais de 65 mil inscritos e eu conto também com a ajuda de vocês para a gente chegar a 100 mil inscritos ainda esse ano, tá bom? Então a gente tem essa meta de chegar e com a colaboração de vocês a gente vai bater essa meta de 100 mil inscritos ainda esse ano, tá bom? Então logo aí embaixo do vídeo tem um botãozinho vermelho de inscreva-se e é só clicar e se inscrever no canal, tá bom galera? Então vamos lá, vamos voltar no... Na loja de aplicativos, vai terminar de fazer aqui a instalação e aí a gente vai fazer passo a passo o cadastro e também vocês já vão ver como vai cair o crédito na hora no celular, tá? Como também bilhete único se vocês quiserem, fica a critério de vocês. Vamos clicar aqui em abrir. Tá abrindo aqui o aplicativo do Recarga Play, que é um aplicativo muito bom, recomendo vocês estarem usando posteriormente. Ele é bom para pagar boletos, ele é bom também para... Peraí galera, vamos selecionar uma conta do nosso celular, tá? Que vocês usam. Escolhe uma conta, se você tiver uma só, só clicar nela. Se tiver mais você seleciona, tá bom? Eu vou escolher aqui uma conta, escolhi essa daqui. Eu deixei borrado a conta por segurança, tá pessoal? Então, selecionei aqui. Aqui é a tela inicial, tá vendo? Do aplicativo. Então, aqui você vai ganhar esses R$10, você pode escolher para Recarga de Celular, para Contas e Boletos ou para Cartão de Transporte. Para Contas e Boleto, R$10 não é muita coisa, então eu nem recomendo muito, a não ser que você precise mesmo. Mas, para Recarga de Celular e para Bilhete Único vale bem a pena. Então, vamos colocar para Recarga de Celular, só para vocês verem. Aí, aqui vai perguntar se você permite que o aplicativo Recarga Play acesse o seu celular. Você vai clicar em Permitir. Quando você estiver cadastrando aqui, vai pedir o seu CPF e a sua data de nascimento, é só você colocar. Depois, vai pedir aqui, ó, o número do celular que você quer fazer a recarga. Então, eu vou colocar o meu número aqui. Vocês podem tanto digitar como pegar da sua agenda do celular. Importante colocar o DDD, tá? O meu aqui é São Paulo, eu coloquei 11. Então, você coloca o DDD e seu número. Aqui, ó, tá vendo? Qual o valor da recarga? Se você clicar no primeiro que é 10, você vai ganhar 10 reais de graça, que é o que a gente está mostrando aqui no vídeo. Se você colocar 13, você vai ganhar 10, mas aí você vai ter que pagar 3 reais, tá? Então, vamos colocar no DDD, que aí você não paga nada de primeiro. Aqui está perguntando, é para esse número mesmo que eu digitei que eu quero ganhar os 10 reais? Aí fala a operadora, né, que eu digitei o número e fala aqui o valor de 10 reais, né? Aqui, importante você não clicar, é, você, você, você verificar que aqui embaixo está escrito adicionar cupom, tá? Então, antes de você clicar em continuar, você tem que clicar aqui em adicionar cupom, que é aquele cupom de desconto que está na postagem para você ganhar os 10 reais. Então, vamos clicar aqui em adicionar cupom. Você vai lá na postagem que eu coloquei, eu salvei aqui o cupom de desconto. Vocês vão lá no Facebook e pegam. Eu já salvei aqui, então eu só vou colar. Que é esse aqui, M-A-I-B-I-S 846. Clicou aqui, ó, na hora vocês vão ver que ganhou os 10 reais, olha. Está vendo aqui, ó, que antes estava 10 reais para você pagar. Como você colocou o cupom de bilhete único, está vendo aqui, menos 10, ou seja, você ganhou os 10 reais. Então, menos 10, você não vai pagar os 10, você vai cair os 10 reais de recarga no seu celular e você não vai precisar pagar, tá? Pode ver aqui, ó, menos 10. Isso significa que você vai ganhar os 10. Clica em continuar. Aqui, ó, vai para a tela que está o meu nome, meu sobrenome, o meu CPF, minha data de nascimento e meu e-mail aqui embaixo, tá? Aqui você vai clicar em continuar. Aqui, galera, ó, presta atenção. Está escrito forma de pagamento, mas, porém, você não vai pagar. É igual o Uber. O Uber, você, quando vai cadastrar no Uber, mesmo que você não faça uma viagem, você deixa o cartão de crédito lá dentro do aplicativo salvo. Para quando você for fazer uma viagem no Uber, já está salvo o seu cartão de crédito lá, tá? Então, aqui, não está dizendo que você vai pagar nada. Aqui, está pedindo para você deixar seu cartão de crédito salvo no aplicativo, porque se futuramente você for fazer recarga de celular, recarga no bilhete único, pagar boleto, que é um aplicativo muito bom para isso, o seu cartão de crédito já está cadastrado, tá? Então, você não vai pagar nada. Aqui, é só para você deixar o seu cartão de crédito cadastrado no aplicativo, tá bom? Mas você não vai pagar nada, porque você colocou o código de desconto, tá? Não esquece de colocar o código de desconto. Segunda opção é a carteira de recarga Play, que eu não uso muito, tá? Então, você clica em cartão de crédito, ou se for carteira de recarga Play, você que sabe, tá? Pode colocar também. Colocando o cartão de crédito aqui, você vai colocar os números do cartão de crédito aqui em cima, né? Que está na frente do cartão, a validade do cartão e o código de segurança, que geralmente fica atrás do cartão, tá? Dependendo do cartão. Você clicou aqui, já vai ficar salvo o seu cartão de crédito no aplicativo, e aí eles vão pedir para confirmar o seu número de celular, né? Eu não vou colocar aqui o número do cartão, porque eu não vou precisar fazer recarga, tá? Mas depois você colocou esses três passos aqui, você vai clicar em continuar, aí vai pedir um código de confirmação. Esse código de validação, né? Esse código de validação, você pode tanto confirmar, vai aparecer lá a opção de via WhatsApp, que eles vão mandar um WhatsApp com um código de segurança para você colocar aqui para validar, para você ganhar os R$10, como também via SMS. Eu prefiro via SMS, tá? Mas se vocês quiserem colocar o WhatsApp, se der algum erro via WhatsApp, vocês colocam via SMS, aí vai chegar o SMS aqui em cima, tá? E aí você vai digitar lá o código de SMS, e na hora vai cair os R$10 para você de recarga de celular. Na hora vocês vão ver que vai entrar a recarga, tá bom, galera? Se ficar alguma dúvida, que não vai ficar, porque eu expliquei passo a passo, só deixar nos comentários. Se vocês gostaram também, comentem aí que vocês gostaram do vídeo, que deu certo, tudo certinho para incentivar o nosso trabalho, tá? Comentem, ah, gostei do vídeo, valeu a pena, deu certo, tudo certinho, tá bom? E se inscrevam no canal para dar uma força para o nosso trabalho, tá bom, galera? Espero ter ajudado a todos. Aproveitem bastante, vocês estão bastante em casa, né? A gente fica bastante tempo em casa, então a gente aproveita esses R$10 para usar. Futuramente, se vocês quiserem também cadastrar, mais recarga, pagar mais boleto, bilhete único também, esse aplicativo é top, e seu cartão de crédito já está salvo nele, aí automaticamente desconta na segunda vez que você for usar, tá bom? Valeu, galera, até o próximo vídeo.